Aqui comigo com o Jorge, ele é guia turístico. Como é que é participar hoje dessa caminhada da colheita do café? Está sendo muito gratificante, está sendo agradável, superou a minha expectativa. Eu achava que ia ser um evento bem simples, mas está muito bonito. A associação de turistas está de parabéns. Tinha uma visão aqui que o lugar era pequeno, tinha muitos atrativos, aqui tem os atrativos. Aqui ontem eu acampei aqui, tive um fenômeno natural da lua cheia, fazendo um lago por cima da serração, uma coisa mágica. Foi perfeito, entendeu? E a organização muito boa, o Paulo aqui do café promoveu isso aqui junto com a associação de turismo. E agora eu estou doido para conhecer a fazenda, onde a gente vai almoçar. E a caminhada curta, o percurso é tranquilo, não tem muita subida, né? E agora eu estou aguardando o resto do percurso, já tomamos o nosso cafezinho. E existe uma didática aqui, né? Para ensinar como que funciona a colheita do café, como que funciona o processo. Isso é interessante para trazer o pessoal de fora para vir conhecer, certo? Isso, teve conteúdo, não foi só uma caminhada. Teve conteúdo, colhemos o café, eles mostraram quando o café está maduro, quando está verde, quando está bom para a poda, já para a colheita, né? Vai trazer, então, o pessoal de Vila Velha e de Vitória para cá? Então, eu vim fazer esse reconhecimento, o Ulisses me convidou, né? Fazer esse reconhecimento para as próximas, eu estar aqui, espero estar aqui com o pessoal, meus seguidores, né? Tem algum lugar que te procura para poder fazer esse agendamento? No caso, eu tenho a página Hora de Aventura, que é essa página aqui. Eu crio os eventos e trago para os locais onde eu conheço, que nem aqui. Eu conheci através do Ulisses e eu e o Ulisses vão estar nos próximos promovendo isso. Trazer o pessoal de Vila Velha, Vitória, Serra, Grande Vitória, Guarapari, trazer o pessoal para cá.